Parou-se, casal de Hermio, para disputar, ainda tem cantarás, Rosai e Vilarinho, e sempre fiz, assim devagarinho, para vos dizer, Luís Antunes, boa gente, que me convidou, o vosso amigo e nosso amigo presidente, presidente da Câmara Municipal, da Lausanne, em Portugal, coisa expressa que não é fã, e vamos para ouvir agora. Bom ouvir a vossa emoção, falei das vossas freguesias, nessa noite depois do São João, mas ainda a festejar eu sinto, que há muito boa energia no ar, Lousanne, toda a minha vida, mas para sempre, irei recordar. Vamos ver, a quem pertences, pertences ao mundo inteiro, mas hoje, hoje eu sou dos lousanenses. Neste papo, pouco mais a acrescentar, Muito obrigado a todos, esta gente, que me faz feliz, por isso eu vou eternamente vos amar, toda a vida. Eu queria ser cantor, só vocês que me deram esse prazer, porque me dá um carinho, ternura e amor, e tenho que vos dizer, hoje estou feliz.